Vou pagar promessas de joelhos Do meu coração bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça com seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça com seu coração Vou pagar promessas de joelhos Só pra esquecer você Vou passar uns dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça com seu coração Vou fazer pirraça com seu coração Vai, bye, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça com seu coração Eu não quero mais esse amor Eu não quero mais esse amor Eu não quero mais esse amor Obrigado.